Chuva no telhado Fecho a janela, abri o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa pareada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai aproveitar, vai cair Temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai aproveitar, vai cair Temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa pareada Quero ser a toalha Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Manda a saudade sair Vai aproveitar, vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor E o seu cobertor Temporal de amor 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 Obrigado.